Começando mais um Choque de Geração. Vocês devem estar se perguntando por que a gente está fazendo isso. É porque, na verdade, a gente vai dançar e vai falar sobre o quê? Idiotice. É isso, Tomé, é tipo isso. A gente vai falar sobre TikTok. E o assunto de hoje no nosso maravilhoso Choque de Gerações. Para debater assuntos mundanos, assuntos da sua geração, da nossa geração. Estou sendo legal com você. Eu poderia ficar quieto aqui fingindo que tenho 27 anos. Sim, pela dança. Porque é sobre vocês. Mas eu vou falar um negócio de coração mesmo. Eu não acho o TikTok ruim. Eu acho as pessoas que utilizam ruim. Utilizam errado. Muito. Porque o TikTok é uma ferramenta de conteúdo criativo e que, vamos lá, edita muito a tua vida. Em 15 segundos, você aprende a fazer coisas formidáveis, como suco de tangerina. Exatamente. Usando uma régua e um alfisco. E você sabe que lá em Porto Alegre eles chamam de bergamota. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi no TikTok também. Só que a galera vai na manada. E o que é a manada? É a hashtag do challenge da dancinha. É ruim a dancinha? Não acho necessariamente ruim. Mas o problema é quando todo mundo faz a mesma dancinha. Aí parece que ninguém quer fazer conteúdo ou ser criativo. E todo mundo faz tudo igual. Porque a geraçãozinha desse menino aqui é baseado no dinheiro, no like. Vamos mudar o mundo. Como? Pedro Ottoni, que poderia ser tipo Kevin ou Chris. Ó, mas não é não. Poderia, é bom isso. Pedro Ottoni. Mas não, é só Ottoni diretão. Pedro Antônio também poderia ser. Pedro Antônio. Eu vou manter o Ottoni. Acho que tá rolando. Mantém. Acho que já tá um pouco famoso o garagem, né? Mas pra vocês saberem, a informação de vocês, o TikTok é desde 2014, na verdade. Mentira? Só que tinha outro nome. Era, era, sei lá, Dubbermesh. Hospício, talvez? Dubbermesh. Não me lembro do Dubbermesh. Mas não sei também. Tô dando informação aqui também. Ah, gente, pesquisa. Tem Google aí. É, se não for também, não vem depois da internet. Mas vinha desde 2014. Não sabem nada. É, era desde 2014. Aí em 2020 ele deu uma ressuscitada, menino. Você acreditou? Alguém teve a brilhante ideia de comer um morcego e espalhar o TikTok. Eu gosto. Ele falou assim, ah, porque todo mundo faz a mesma dança. Por isso que o nome é Trend, né? Porque todo mundo faz o mesmo. Senão não seria Trend. Mas a parada é o seguinte, como começou, você sabe dizer? Tudo começou no Santamaro. Entendeu? Como foi a primeira dança, quem foi assim? Vou pegar esse aplicativo e vou fazer uma dança fácil. Sim, sim. Quem foi essa pessoa? Carnes Maia? Não, não, não. Provavelmente alguma menina muito bonita com trajes sumários. E aí que é o problema. Trajes sumários. Esse que é o problema. Porque o que acontece? A menina, ela tá fazendo a dancinha inocentemente. Mas sabe quem assiste a dancinha dessa menina? É um velho punhete. E isso é um problema. Porque tem meninas de 14, 15 anos, 16 anos, dançando essa paradinha na ingenuidade. E aí o que era pra ser uma parada legal acaba sendo um pouco preocupante, meu querido amigo. Já não acho que primeiro que velho sabe nem usar o TikTok. Vamos começar por aí. Ah, mas velho punhete fica um jeito. O Brasil não sabe usar a seta, vai usar o TikTok. O Brasil não sabe votar, não vai usar. Entendeu? Então não sabe. É uma tecnologia muito avançada. Muito. É só bater um dedo ali e acabou. É por isso não. Eu acho que existe sim uma leve invejinha da galera ali com a galera do TikTok. Porque a galera falou assim. Pô, a pessoa tá ganhando milhão pra fazer dancinha. Ué, então vai lá tu e faz a dancinha. Então faz assim, ganha teus milhão também, hein, chefe. É verdade. Aí, mic drop, drop the mic. Aqui, ó. Não fala mais nada. Não fala mais nada nesse programa. Eu tinha concordado, agora já discordei. Porque fez muito show. Só que o que me irrita, o jovem, ele é rebelde. O jovem, ele é um cara diferente. E ele faz a mesma porra que todo mundo faz. E aí vira uma manada baseada no que alguém quer que seja. E essa galera vira um gado desse alguém. E todo mundo passa a copiar. Eu queria saber se a gente for falar de gado, a tua geração tá bem pequena. Não, não. A gente tá fazendo a linha. A de cima. A de cima, a de cima. Não, a de cima. A de cima. Foi até o que vocês já falaram. Dá pra você fazer com que o TikTok vire um algoritmo pra te entregar só o que você gosta. Então você gosta das receitas ali rápidas de um minuto? Se você só curtir, só vai aparecer isso. É verdade. Tá vendo o incômodo das dancinhas? Se dá pra você escolher e não ver. É porque tá curtindo dancinha. Se tá aparecendo dancinha pra você, que você tá assistindo ali a menina da dancinha. Mas aí eu vou mais uma vez formatar um argumento. O mundo do TikTok, volta a falar, ele é muito bom. É, mas ele tem um grande problema chamado algoritmo. Um algoritmo, ele exatamente... Mostra o que quer também. Mais do que isso. O algoritmo, ele é exatamente um fomentador do mesmo tema. Então você não consegue abrir a sua cabeça. Você sempre tem as mesmas questões pra você ser. Você não sai da caixa nunca. E pra mim, isso, pra quem quer produzir conteúdo, é alienante. Próxima de nós. Mas aí é que tá. Só pra terminar. Só desculpe, diretor, que o diretor tá assim. Galatas, a gente vai pro próximo. Quando eu vou falar, né? Só a estetinha aí. Hoje tá bom, hoje tá quente aí. Porque as pessoas que criaram o TikTok não entraram nessa plataforma achando que estavam criando conteúdo. Elas começaram com uma brincadeirinha ali, fazendo a dança e tal. A culpa não é delas. Elas ganharam milhões de seguidores e agora estão fazendo dinheiro com isso e sendo monetizadas. E com isso, eu termino meu discurso. Então você acha que a TV, né? A TV que sempre foi uma coisa meio Darth Vader, né? Que suga a energia e a alma das pessoas. Você acha que a TV, ela vai sugar o TikTok até acabar? Ou então a TV vai catapultar o TikTok para lá, para cima? Cara, eu acho que a TV tá aí há muito tempo exatamente por usar essa temática de... O que tá funcionando? No momento. Vamos trazer. O que tá funcionando no momento. E aí eles fizeram a mesma coisa com os youtubers, com o YouTube. Agora estão fazendo com o TikTok. Fizeram com a galera do CQC também. Então. É, fizeram com a antiga MTV. A MTV era uma coisa muito fora. A MTV era uma faculdade de apresentador, né? Sabe o que é a minha raiva do TikTok? É simplesmente porque quando você tá começando a entender o Instagram, cria uma nova. É isso que dá raiva. Essa é a minha raiva. Tá começando a entender o quê? No Instagram. Não, é. Porque quando você tá começando a entender o Instagram, vem um aplicativo novo. Ah, entendi. Assim como veio o Snapchat, né? Que eu sempre falei que ia acabar e acabou, né? E eu ainda continuo falando que eu acho que o TikTok ainda vai ter o seu fim. Sabe quando é que vai ser o fim do TikTok? Quando o velho entrar. Quando tiver treta. Quando tiver vídeo de 10 segundos. Imposto de renda. Aí o chato é... Já fez seu imposto de renda. Você tá devendo. Gente, olha só. Já que é vídeo de TikTok, a gente vai ver um react aqui. Sobre vídeos que nem eu vi. Então, sabe lá Deus o que o nosso diretor separou pra gente. Espero que não seja nada muito bizarro. Porque eu não tô podendo ver a imagem muito pesada. Meu psicólogo falou. Então vamos assistir. Vamos lá. Solta! Achei que ela tava desentupendo o vaso. Mas na verdade ela está fazendo uma sobremesa? Não. Não é isso. Você acha que as pessoas estão melhores ou piores depois do TikTok? Não, mas a questão pra mim é... Jogou o syrup, jogou... Vai largar o milkshake ali, bicho. Aí o que que isso dá? 4 milhões de reais. Aí o Zé Paçoca vai falar... Ah, tá ganhando dinheiro. Pois é. Aí ela faz isso. Ah, mas ela tá fazendo isso. Não, ela faz isso. Atrapalha a tua vida. Aí vira um trend isso daqui. Aí tá todo brasileiro fazendo essa porcaria, meu querido Pedro Antônio. Se você não esteja na minha família, eu tô de boa, filho. É, meu amigo. E olha, e digo outra. Ela deve ter arrumado patrocínio da marca de privada pra fazer isso aí. E ela juntou privada com açaí. Olha só. Não, e o curioso... Ela juntou muitos produtos ali dentro. O curioso é que ela tá fazendo uma... A causa e a consequência vai ser no mesmo lugar. Olha lá. Ah, ela comeu. Respeitei porque ela comeu. Tá? Vamos lá no segundo vídeo, que é da mesma mulher. Pelo jeito que escolheu isso aí, gosta dela. É, é complicado. Olha lá, tá batendo alguma coisa. Que diabo que essa garota tá fazendo? Isso daqui é uma coisa que a gente precisa. É a cultura. Uma calcinha pra lavar não tem. O Cortella fica assistindo isso? Olha, tá batendo o McLunch inteiro. É isso que o Karnal, o Cortella, a galera assiste. Eles devem assistir mesmo, sabia? Pra poder entender o... Ah, o Tik Tok. Seguil e feita. Tico, tico. Tu achou que o Tik Tok... O Tik Tok. Ela botou isso aí dentro... Ela vai fazer o quê, gente? Ela vai ensinar uma criança desprovida de cultura fazer essa imbecilidade. Pera aí. Ela tá fazendo uma... É o que eu falo. O Tik Tok é muito legal pra fazer essa merda. Eu não entendi o que ela fez. O que ela fez? Tirou uma palma, parece um toletão, né? Ela fez uma linguiça de McLunch feliz. Olha, chegamos ao descria. Agora a gente vai pra TV brasileiro. Isso que eu tô falando. É isso que o Brasil gosta. Esse vídeo é histórico. O que é isso? É do Domingo Legal, o saudoso Gugu. Isso é comportamento humano. É pau duro. E tá aí Van Damme, o nosso soldado universal maravilhoso. dançando nesse vortex atemporal maluco em que Van Damme se encontra com a Rainha do Rebolado, a nossa digníssima Gretchen. Olha o Gugu. Olha o Gugu. Destaque para o Gugu que se abaixou pra ver o que tá acontecendo ali embaixo. Eu tô chocada. Isso passava duas e meia da tarde, no domingo, no meio do almoço da família. Pois é. E digo mais. Eis que Van Damme está de pau duro. A diferença é que eu vendo isso, estou chateado, eu vou e aperto um botão no Tik Tok, tem que ficar apertando 35, que vai continuar aparecendo. Porque ele gosta de pau duro. Ele gosta de pau duro. Eu entendi o que a direção quis fazer, mostrar que na nossa época a gente assistia umas babaquices também. Ah, mas com certeza. Entendeu? A gente assistia umas babaquices também, só que a gente era meio que obrigado a assistir. A gente era meio que obrigado a assistir. E o Tik Tok você assiste porque você quer. Tua mãe te botava na frente e falava vai ver Gugu sim. Minha mãe fazia isso. Ah, mentira. Eu juro pra você. Não, não, não. A minha mãe falava senta aí e não sai. E dava o controle, não tinha controle. Ela só senta aí e fica aí. Tô te falando. Posso falar? A maior mentira que tem é isso. A maior mentira é o que você tá falando, Rafa. Tanto é a TV influencia você. Eu nunca fiquei de pau duro com a Gretchen. O que mostra que é uma mentira. O Van Damme ficou... Não posso falar o mesmo. Mentira, silêncio no estúdio. Desculpa. Sim. Fala aí, você acha que esse vídeo pode influenciar você? Eu tô perplexo. Eu tô chocado. Eu tô... Eu acho. Porque assim, assim como a TV e o Tik Tok, se você não gosta do que tá sendo assistido, você passa pra cima. Você troca de canal. Isso, fala isso pra uma criança de 7 anos. Olha só, nos anos 90, a gente, quando eu era pequeno, não tinha essa de queira trocar canal, não. Se eu tivesse sozinho na sala, minha mãe lavando a louça lá atrás, nem para, vou trocar de canal. Trocou por quê? Trocou por quê? Eu falo assim, a senhora não tá assistindo. Tô ouvindo. Porque o Van Damme tá de pau duro, mãe. Você não manda na TV. Uma TV de uma família brasileira dos anos 90, criança não tem vez, ela não assiste. Eu só podia escolher uma coisa, que era o Cavaleiro do Zodíaco. Mas o problema é que é o seguinte, o Tik Tok, ele é muita informação. É muito vídeo. Ali a TV, pelo menos você tá aberta pra todo mundo. Você tá vendo... Ih, tá ruim aqui. A cena tá meio complicada. Vamos mudar. O Tik Tok tá na cara de um moleque ali, que você não sabe o que ele tá vendo. Ele tá vendo ali, não. Mas você acha que o moleque de 12 anos, no auge, né, no auge do trabalho manual, ele vai, ou ele é uma cena dessa, ele vai trocar? Não, ele vai continuar assistindo, que ele sabe que depois tem a banheira do Gugu. Tudo bem? Mas a mãe tá perto, o pai tá perto. Tá vendo? A TV tá pra todo mundo. A TV não tá na cara do moleque, ele não dorme no cobertor com a TV. O pai tá assim, ó. É, o pai tá gostando. Isso é verdade. O pai tá adorando ali. Mas esse é o problema que eu acho que é o Tik Tok. Não é o Tik Tok o problema. O problema é basicamente... O ser humano. É, o ser humano. Mas aí se for assim não tem nada. Então acabou o problema. Calma, calma. Mas o ser humano, ele tá mais idiota. A gente tá mais burro. Não significa que eu sou inteligente. Significa que eu era mais burro do que a geração anterior a minha. A gente é mais burro. A gente vai se emburrecendo. Vai se emburrecendo. Tanto que você vê. O que tocava no Spotify em 1835? É, nem tinha, né? Mas era o Beethoven. Tocava lá. Hoje é a dança do Xerex Pucco. Então por quê? Porque a gente vai se emburrecendo. Ai, a dança do Xerex. Anota o que eu tô falando. Cadê a sacana? Anota o que eu tô falando. Eu vou ser considerado um intelectual daqui a 40 anos. Porque a galera vai tá falando. Você viu o que ele falou? Que não pode comer areia. E eu vou falar. É, galera, não comam areia. E vai ter um cara negacionista. Qual o problema? Vai ser isso o futuro. Já fazem isso hoje em dia. Você tem suas considerações finais pra esse episódio maravilhoso que falamos desse aplicativo incrível e lindo que as crianças gostam tanto? Eu tô em choque. O que cabe com o nome do programa é choque de gerações. Então isso aconteceu. Ah, parabéns. Consegui ficar chocado. Tá vendo? Se você se chocou, é porque você está no programa certo. Então vamos chamar a galera que gostou, se chocou com o nosso programa. Se inscreve no canal. Fica aqui com a gente que vai ter muito mais programa. Vai ter sempre coisa nova aqui no Geração R. E inclusive esse programa maravilhoso. Que estamos aqui. Eu, Pedro, o Tony e Maurício Meirelles. Ô, Maurício. Agora, só pra terminar, eu vou terminar com uma frase. Eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até o final concorda comigo porque passou de 15 segundos assistindo algo. Muito bem. E é isso aí, Rony. É isso aí? Então tá bom, gente. Meio que não entendi o que ele falou. Eu entendi a crítica. Mas a gente vai terminar por aqui. Um beijo pra vocês. Não se inscrevam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso é bom pra quem tem a língua sua e fez panondiola como eu. Se não se enrola. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho, bota o link no grupo da família. No grupo da zoação. E é isso aí. Arrasta. Arrasta, arrasta. Quem é que arrasta? Beijo, gente. Valeu.